A menina que matou os próprios pais, Susanne von Richthofen, atualmente com 39 anos, é envolvida em controvérsias e que continua a evocar inquietação naqueles que a cercam. O que a levou a cometer esse ato terrível? Como foi seu caminho até as vias de fato e qual foi o curso de sua vida desde então? Neste vídeo, explicaremos detalhadamente a história de Susanne, analisando os eventos que culminaram no crime, bem como o seu percurso após até os dias de hoje. Convidamos você a apoiar nosso canal, deixando um gostei e se inscrevendo para acompanhar mais vídeos como este. A origem dos von Richthofen Para aqueles que não sabem, vamos dar uma pequena pincelada sobre a pronúncia correta e o significado do nome de von. O von, que você vê de tempos em tempos nos nomes alemães, é o que chamamos de partícula nobre e pode ser traduzido literalmente como de. Quando uma família alemã era elevada à nobreza, passava a usar von no meio do nome. Por exemplo, um homem chamado Fritz, da família Schmitt, recebe um título de nobreza e ele se torna Fritz von Schmitz. E como o V alemão tem o som de F, a partícula de nobreza é pronunciada como von e o sobrenome, para facilitar, pode ser dividido em duas partes. A renomada família aristocrata von Richthofen tem uma história marcante que se estende por várias gerações e teve um impacto significativo na sociedade em escala global. Acredita-se que o nome Richthofen significa campo vermelho em alemão. Originária da Alemanha, sua primeira incursão notável no cenário mundial ocorreu por intermédio do geógrafo Ferdinand von Richthofen no século XIX. Ferdinand é reconhecido por suas sete expedições de estudo à China, que culminaram na elaboração do primeiro mapa moderno abrangente do país asiático, detalhando sua extensão de norte a sul. Sua notável contribuição para o campo da geografia o levou a ser eleito membro do Royal Society alemã em 1902, marcando o início de uma linhagem nobre que perduraria na família von Richthofen. Outro personagem histórico notório, Etil, o bisavô de Susanne, é o aviador da Primeira Guerra Mundial, conhecido como o Barão Vermelho. Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen Quando a Primeira Guerra Mundial eclodiu, Manfred ocupava o posto de oficial de reconhecimento na cavalaria. Ele foi convocado para o serviço nas linhas de frente, tanto no Ocidente quanto no Oriente, participando de combates na Rússia, França e Bélgica. No entanto, com a evolução do conflito e o surgimento das trincheiras, as operações de cavalaria tradicionais tornaram-se ineficazes e obsoletas. Como resultado, o regimento de Manfred foi dissolvido e ele passou a desempenhar funções como entregador de correspondência e operador de telefone de campo. Foi durante esse período que seu interesse pela aviação cresceu, especialmente após examinar uma aeronave militar alemã por trás das linhas de combate. Diante desse interesse, ele solicitou sua transferência para o serviço aéreo imperial alemão. Como piloto, Manfred se tornou o mais famoso da Alemanha em todo o mundo. Ele morreu aos 25 anos, em 1918, quando pousou seu avião na França para descansar e foi encontrado por tropas australianas e canadenses que o alvejaram e até hoje disputam para saber quem o matou. Manfred Albert von Richthofen, um alemão naturalizado brasileiro, nasceu em Erbach, Alemanha, no dia 3 de fevereiro de 1953. Sua linhagem experimentou a perda de bens e influência devido à queda do Império Alemão e às guerras mundiais. Manfred era descrito como não expansivo, porém inteligente e bem-humorado. Marísia Abdala nasceu em José Bonifácio, São Paulo, em 19 de janeiro de 1952. Sua família tinha raízes profundas na região, com seu avô, Miguel Abdala, sendo um dos pioneiros no comércio local. Marísia estudou medicina na década de 1970, enquanto Manfred estudava engenharia na Universidade de São Paulo. Após se casarem, eles continuaram seus estudos na Alemanha e, após retornarem ao Brasil, seguiram carreiras profissionais. O casal teve dois filhos, Suzane, nascida em 1983, e Andreas, quatro anos mais novo. Eles moraram juntos por quase 15 anos em uma casa na zona sul de São Paulo, sendo lembrados com simpatia pelos vizinhos, como a família feliz. Após os 15 anos, se mudaram para uma mansão no bairro do Brooklyn, em São Paulo. Os pais de Suzane nunca foram muito próximos a ela, sempre demonstraram frieza e não se importavam com o que ela fazia. Garantiam seus estudos como a formação fundamental e do ensino médio no colégio bilingue Humboldt, mas o amor faltou. Segundo relatos, Suzane sempre foi uma aluna dedicada e tranquila, apesar de matar aula constantemente. Era fluente em inglês e estudava frequentemente alemão. Quando tinha cinco anos, ela foi alfabetizada e, durante todo o período escolar, se destacou como a aluna de notas mais altas das turmas que fazia parte. Suzane tinha uma rotina regrada. O pai a levava para a escola de manhã e ela voltava de ônibus escolar às 1h15 da tarde. Dos 12 aos 16 anos de idade, Suzane se destacou como uma das melhores alunas no curso de Karatê oferecido pela Academia Fight Jean, localizada no bairro do Campo Belo. Durante esse período, ela alcançou a faixa marrom, que é um estágio abaixo da faixa preta. Seus pais costumavam levá-la e buscá-la na academia três vezes por semana. O professor Luciano Basile, que a ensinou Karatê, recorda que Suzane sempre se destacou pela sua tranquilidade e disciplina nas aulas, nunca demonstrando perda de controle. Até então, fora a falta de demonstração afetiva dos pais, Suzane tinha uma vida perfeita, o que iria mudar logo logo. O começo do fim No dia 3 de julho de 1999, Andréa se completou 12 anos e, ao acordar por volta das 9 horas da manhã, encontrou um presente dos pais. Era um kit de montagem de um avião em miniatura, destinado ao aeromodelismo, um esporte caseiro que envolve a construção de réplicas em escala de aeronaves ou naves espaciais, controladas remotamente ou não. O avião em miniatura era movido por um tipo de combustível chamado GLOW, uma mistura de metanol com nitrometano, e era capaz de decolar e atingir alturas de até 18 metros, com uma autonomia de voo de até 20 minutos. Andréas adorou o presente e ficou admirado com aquilo, lembrando das histórias que seu pai contava para ele sobre seus antepassados que lutaram nas guerras com aviões. Mais tarde, no mesmo dia, a família decidiu passar o dia no Parque Ibirapuera. Lá, eles tiveram a oportunidade de conhecer Daniel Cravinhos, que era um entusiasta de aeromodelismo. O interesse de Andréas por essa atividade recreativa cresceu, levando-o a pedir aos pais que o matriculassem em um curso de aeromodelismo. Daniel se ofereceu para ensinar a Andréas, o que estreitou a relação entre eles rapidamente. Além das aulas, Daniel também se tornou um amigo próximo de Andréas, passeando de bicicleta com ele e participando de corridas de autorama. Segundo relatos de conhecidos, Andréas até teria desempenhado um papel fundamental na aproximação de Suzane e Daniel, ao entregar um bilhete dela ao rapaz. Surpreendentemente, Manfred e Marísia não se opuseram ao relacionamento mais íntimo de Suzane com Daniel, acreditando que seria apenas algo passageiro. A família Cravinhos era conhecida como a família barulhenta pelos vizinhos devido às atividades de conserto de veículos, testes de aeromodelos e motocross que realizavam na vizinhança. Nádia e Astrogildo, casados há 42 anos e residentes na mesma vila por três décadas, tinham três filhos, um deles chamado Marco, que ajudava financeiramente seus pais e já era casado. O filho do meio, Christian, era frequentemente considerado o mais problemático, envolvendo-se em discussões com os moradores e passando a maior parte do tempo trabalhando em motos. Ele tinha uma paixão por esportes radicais, como paraquedismo e motocross. O filho caçula, Daniel, destacava-se por sua simpatia e educação. Desde os 13 anos, dedicava-se ao aeromodelismo, alcançando várias conquistas, incluindo títulos de campeão paulista, brasileiro, pan-americano e sul-americano. Em 1998, ele conquistou a quinta posição no campeonato mundial de aeromodelismo em Kiev, Ucrânia. Daniel era habilidoso na construção e pintura de aeromodelos e ganhava cerca de R$ 1.400 por unidade. Embora tenha iniciado um curso de direito na Universidade Paulista, o NIP, ele abandonou o curso após seis meses por falta de interesse. Amigos de Suzane e Daniel relatam que houve uma mudança no comportamento de ambos, quando seu relacionamento adolescente evoluiu para algo mais sério. Aos 16 anos, Suzane perdeu a virgindade com Daniel. E nessa mesma época, começaram a consumir maconha quase diariamente, além de experimentarem êxtase. A última vez que Suzane viajou sem a companhia de Daniel, foi para a casa de praia de uma de suas melhores amigas durante o ano novo de 2000. Após esse período, tornou-se raro vê-la sem a presença de Daniel. Com o passar do tempo, o relacionamento entre Suzane e Daniel se aprofundou, deixando Manfred e Marísia apreensivos. Suzane frequentemente pedia dinheiro ao seu pai, além da mesada, para emprestar ao namorado. E também o presenteava com roupas e outros presentes. Já entre os cravinhos, o irmão de Daniel, Christian, enfrentava problemas relacionados ao vício em cocaína e acumulava dívidas com traficantes. Christian chegou a prestar serviços como informante para a polícia em um ponto de sua vida. Diante dessas circunstâncias, o casal Richthofen passou a acreditar que Daniel não estava tendo uma influência positiva sobre sua filha. Relatos indicam que Andréas estava a par dos segredos de sua irmã e estava sempre com ela e Daniel. De acordo com esses relatos, Andréas costumava se envolver em algumas atividades delinquentes na companhia do casal. Ele teria, em certa ocasião, se escondido no porta-malas do carro para acompanhar sua irmã e o cunhado em uma visita a um motel, onde consumiram maconha. Foi por meio do casal que Andréas teve seu primeiro contato com a maconha, no parque Vila Lobos. Daniel, conforme relatado por Andréas a policiais envolvidos na investigação do caso, era como um irmão mais velho para ele. Andréas também tinha uma relação próxima com Christian, a quem considerava um amigo querido, como afirmou em seus depoimentos. No final de 2001, os pais começaram a tentar convencer Suzane a encerrar seu relacionamento, pois descobriram o envolvimento de Daniel com drogas e perceberam que a filha estava perdendo a motivação para os estudos. Além de, segundo o Manfred, Daniel ter uma posição social muito inferior. Na época, ela estava cursando direito na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC, e, apesar de se sentar nos fundos da sala, todos falavam bem de Suzane, diziam ser uma ótima aluna. Suzane tentava passar suas noites com Daniel em segredo, alegando aos pais que estava na casa de amigas estudando. No entanto, em uma noite de abril de 2002, essa estratégia falhou. Marísia telefonou para a melhor amiga de Suzane e descobriu que a filha não havia passado a noite lá. Na manhã seguinte, quando Suzane voltou para casa, sua mãe exigiu explicações. Suzane admitiu que tinha passado a noite em um hotel. Diante disso, Marísia e Manfred decidiram proibir definitivamente o namoro. No dia das mães de 2002, os von Richthofen planejavam almoçar em um restaurante em São Roque. No entanto, Suzane se recusou a ir, insultou seu pai e acabou recebendo um tapa dele pela primeira vez aos 18 anos. Após o incidente, Suzane deixou a casa, afirmando que não voltaria mais. Mas acabou voltando, prometendo aos pais que o relacionamento havia terminado e retirou a aliança do dedo. Mentiu e continuou o relacionamento em segredo. Em julho, os pais de Suzane decidiram passar um mês fora. Esse período foi como um sonho para Suzane, pois lhe permitiu passar todo o tempo que desejava com Daniel. No entanto, quando seus pais retornaram, Suzane propôs a ideia de que eles comprassem um apartamento ou flat para que ela pudesse morar com Daniel. Manfred recusou a proposta, argumentando que sua filha deveria primeiro se formar, conseguir um emprego e, somente depois, decidir com quem queria morar. A negativa de seu pai incentivou um planejamento de assassinato. Um dia, Suzane ouviu de seu pai, falando com um colega de trabalho, que pretendia mandar Suzane para fora do país para acabar a de vez com o relacionamento dela com Daniel. Com isso, Suzane planejou uma forma de separar seus pais, inventando que Manfred estava traindo Marísia com outra mulher. Marísia sempre demonstrou negação ao ouvir isso, mas a sua preocupação era clara. O assassinato dos pais de Suzane Suzane já estava cansada desse vai e vem com os pais. Todo dia havia uma confusão e ela só conseguia se sentir bem quando estava com Daniel. Ela dizia que a casa e a família dos cravinhos eram um paraíso. Já, quando estava em casa, era um inferno. Ela, então, começou a planejar a morte dos seus pais. Algumas semanas antes do fatídico dia, Suzane e Daniel fizeram um teste de barulho pela casa com um revólver que Manfred tinha guardado. O teste foi um fracasso e chegaram à conclusão de que usar arma de fogo não seria o melhor, além de levantar muitas suspeitas, visto que a polícia sabia bem os problemas que haviam naquela casa. Uma semana após ensaiar o assassinato de seus pais com uma arma de fogo, Suzane estava descendo as escadas de sua casa quando flagrou sua mãe em uma ligação com uma amiga. Ao desligar, Marísia abraçou sua filha de forma intensa, algo que nunca havia feito antes. Ambas permaneceram em silêncio por um longo tempo. Marísia, ainda triste, deixou a casa a pé e Suzane a observou pela janela da biblioteca no segundo andar da casa. Antes de sair completamente, a mãe olhou para trás e encontrou o olhar de sua filha. Marísia beijou a palma da mão em um gesto delicado e soprou suavemente na direção de sua filha. Ali, pela primeira vez, Suzane sentiu compaixão e reconsiderou seus planos de assassinar sua mãe, pelo menos naquele momento. À noite, ela telefonou para seu namorado e comunicou a ele o cancelamento do plano. No entanto, sua decisão não foi bem aceita. Dois dias depois, Daniel, sob efeito de drogas, decidiu se matar, já que não teria mais o futuro que tanto planejou com Suzane, e seguiu para avisá-la de seus planos. Suzane tentava consolá-lo, mesmo parecendo achar aquilo um exagero. Eles voltaram para a ideia primária de matar os pais de Suzane, mas ela deu uma condição. Ela não iria ajudar. Quando Daniel chegou em casa, já sóbrio e mais calmo, contou a Cristian sobre o planejamento, que negou com todas as forças fazer parte dessa loucura, como chamou. E isso fez Daniel ficar pensativo e evitar a ideia. Mais tarde, Suzane foi à sua casa e, depois de ouvir tudo o que o namorado disse, inventou uma história dizendo que Manfred abusava dela toda a noite desde os nove anos, o que deixou Daniel possesso e decidido a fazer o massacre. No dia seguinte, Daniel descobriu a forma perfeita de matar Manfred e Marísia, usando uma barra de ferro que era pendurada na parede da sua oficina de aviões. Ele fez aperfeiçoamentos na barra, de forma que ficasse ainda mais letal. Cristian foi à oficina ver como estava o irmão e para mexer em algumas coisas dele. Lá, Daniel contou tudo o que Suzane o havia dito na noite anterior. Cristian o apoiou e aceitou fazer parte do crime. Assim, Daniel mataria Manfred e Cristian mataria Marísia. Às 22 horas e 30 minutos do dia 30 de outubro de 2002, Andreas estava fazendo pela última vez a sua noitada corriqueira, onde fugia de casa para parecer rebelde, fumar maconha e fazer vandalismos com Daniel. Quando o namorado de Suzane chegou, avisou que não estaria com ele a noite toda e o deixou em uma lan house. Por volta das 23 horas, o casal se encontrou com Cristian e rumaram a mansão no bairro do Brooklyn, em São Paulo. Daniel e Cristian mataram Manfred e Marísia com várias pancadas, pegaram alguns pertences e dinheiro para encenar um latrocínio e fugiram. Às 3 da manhã do dia 31, Andreas e Suzane chegam na casa. Ela estava toda revirada e Suzane encenou como se tivessem sido assaltados, indicando para Andreas que os bandidos ainda poderiam estar lá e tentando impedi-lo a todo custo do irmão subir ao quarto de seus pais. Suzane ligou para a polícia e para Daniel. Todos estavam a caminho. Primeiro chegou a polícia. Alexandre Paulino Boto era o policial. Ele ouviu o relato de Suzane, ainda encenando sobre o que aconteceu e seguiu para uma revista da casa. Quando voltou, Suzane perguntou como estavam seus pais e ouviu do militar abruptamente que eles estavam bem e foi tomada por uma surpresa que não conseguiu controlar. O comportamento de Suzane naquele momento levantou grandes suspeitas ao policial, que decidiu insistir em dizer que os pais estavam bem, o que deixou Suzane inquieta. Logo em seguida, fez perguntas para ela sobre o sistema de segurança da casa, alarmes e câmeras, todas respondidas por ela de bate-pronto. O que fez Boto o suspeitar ainda mais? O casal Richthofen foi sepultado no cemitério do Redentor, localizado no bairro do Sumaré, em São Paulo, em 1º de novembro de 2002. Seu jazigo, de caráter simples, é identificado como sepultura 97 da quadra 7. Ao longo de sete décadas, além de Manfred e Marísia, outros oito membros da família Richthofen e quatro indivíduos de um ramo genealógico de Manfred, chamado de família Matheis, também foram sepultados neste local. Desde o final dos anos 2000, nenhuma pessoa da família visita o túmulo dos Richthofen. Desde o início da investigação, o latrocínio, roubo seguido de morte, parecia uma farsa e os esforços se concentraram nas pessoas mais próximas da família, incluindo os filhos, a empregada, os colegas de trabalho de Manfred na derça e os pacientes de Marísia. A polícia também examinou o relacionamento de Suzane com Daniel Cravinhos, que, segundo amigos da família, não era aprovado pelos pais e chegou a ser rompido sob pressão da mãe em um momento anterior. Em 4 de novembro de 2002, Suzane prestou seu segundo depoimento à polícia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, que durou cerca de duas horas e teve o objetivo de esclarecer possíveis contradições em seu relato. Após suspeitar da compra de uma motocicleta nova por Christian Cravinhos, logo após os assassinatos, a polícia prendeu preventivamente Christian enquanto interrogava Daniel. Finalmente, em 8 de novembro de 2002, Christian, Daniel e Suzane confessaram o assassinato do casal. Farsa, prisão e atualmente. No dia 9 de abril de 2006, foi ao ar uma entrevista concedida por Suzana ao Programa Fantástico da Globo, após nove meses de tentativas. Nele, Suzane foi flagrada conversando com seu advogado, Denivaldo Barney, sendo aconselhada a chorar e dizendo que não conseguia. No dia da entrevista, Suzane estava vestida como uma criança, com roupas apertadas, de estampa da Minnie e pantufas de coelho. Tudo o que ela dizia era em um tom infantilizado. O programa explorou a ideia de que a entrevista de Suzane fosse uma farsa da defesa dela para torná-la vista pela opinião pública de uma outra forma, como uma menina meiga, imatura, infantilizada e altamente influenciável. Suzane e os irmãos Cravinhos foram a júri no dia 5 de junho de 2006, mas foi adiado para o dia 17. Foram cinco dias marcados de julgamento para finalmente o juiz tomar a sentença, terminando, finalmente, no dia 21, mas com a sentença saindo apenas no dia 22. Durante o julgamento, Suzane montou um depoimento que iria totalmente contra Daniel e, no começo, Christian dizia que somente Daniel cometeu o crime e ele só assumiu a culpa por amá-lo. Além disso, Andréas disse que achava que a irmã era psicopata. Ao decorrer do julgamento, toda a verdade veio à tona, culminando por Suzane e Daniel recebendo uma sentença de 39 anos de prisão e Christian, de 38 anos. Em fevereiro de 2013, Daniel e Christian foram autorizados a cumprir pena no regime semiaberto, o que lhes permitiu sair durante o dia para trabalhar e retornar à prisão para pernoitar. Em 10 de maio de 2013, eles deixaram o presídio pela primeira vez desde 2006, após um período de quarentena devido à mudança para o regime semiaberto, como parte de um benefício para o Dia das Mães. Em outubro de 2014, Suzane anunciou seu casamento com outra detenta chamada Sandra Regina Ruiz Gomes, que foi condenada a 27 anos de prisão pelo sequestro e morte de um adolescente em São Paulo. Sandra, também conhecida como Sandrão, era ex-namorada de Elise Matsunaga, uma detenta presa por assassinar o marido, Marcos Matsunaga, em 2012. Para viver com Sandra, Suzane teve que assinar um documento de reconhecimento afetivo, um requisito para todas as presas que decidem viver juntas. Com a formalização desse documento, ela mudou da ala das detentas evangélicas, onde estava, para a cela das detentas casadas, compartilhando espaço com outros oito casais. De acordo com as informações de pessoas ligadas a Elise e Sandra, o relacionamento entre as duas já estava em curso desde o início do ano, e Suzane foi apontada como o motivo pelo qual o relacionamento de Sandra e Elise terminou. As três trabalhavam na oficina de costura da prisão, onde Suzane ocupava o cargo de chefe. Esse relacionamento foi citado como uma das razões pelas quais Suzane abriu mão do direito de passar seus dias fora da prisão. Em outubro de 2015, Suzane, que estava cumprindo pena por oito anos, recebeu autorização para transitar para o regime semiaberto, devido ao cumprimento de mais de um terço de sua sentença de 39 anos, e seu bom comportamento na prisão. Com a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ela pôde trabalhar fora da penitenciária durante o horário comercial e retornar à prisão para dormir. Além disso, Suzane teve o direito de saídas temporárias em feriados, como o Natal. Apesar da mudança de regime, ela permaneceu na mesma prisão em Tremembé, pois sua defesa solicitou que ela continuasse lá. Em maio de 2016, Suzane foi colocada em isolamento em uma cela solitária no presídio de Tremembé, onde estava cumprindo sua pena. Isso ocorreu porque ela forneceu um endereço incorreto quando foi autorizada a sair da prisão para passar o Dia das Mães fora. De acordo com uma reportagem do Programa Fantástico, Suzane foi encontrada na cidade de Angatuba, interior de São Paulo, em um endereço que não correspondia às informações fornecidas à Secretaria de Administração Penitenciária. Em janeiro de 2023, o Tribunal de Justiça de São Paulo divulgou que Suzane foi contemplada com o benefício do regime aberto, uma decisão emitida pela Segunda Vara de Execuções Penais de Taubaté. Isso ocorreu após o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais. Suzane havia conseguido reduzir sua pena de 39 anos para 34 anos e 4 meses devido ao seu envolvimento em atividades laborais na penitenciária. Desde 2017, a equipe jurídica de Suzane havia estado buscando essa progressão de pena. No entanto, o Ministério Público planeja recorrer da decisão, solicitando novas avaliações psicológicas como parte do processo. Aos 39 anos, Suzane está atualmente matriculada em um curso de biomedicina e ocupa seu tempo livre como empreendedora em seu ateliê de costura. Ela também está em um relacionamento com o médico Felipe Zechini Muniz, de 40 anos, e o casal espera a chegada de uma filha. Suzane, durante a prisão, recebeu vários direitos ao que é chamado de saidinhas, inclusive no Dia das Mães, o que deixou muitas pessoas furiosas. O caso Richthofen é representado em alguns livros, como O Quinto Mandamento, escrito pela criminóloga Ilana Kazoi, em 2009, e o livro do jornalista Ulysses Campbell, lançado em 2020. Suzane, assassina e manipuladora. Livro esse que sofreu uma tentativa de censura pela defesa de Suzane, negada pela justiça. Além disso, ouve também o livro Richthofen, o assassinato dos pais de Suzane, lançado em 2011 pelo ex-investigador da polícia civil, Roger Franchini. O livro de Ulysses ainda recebeu uma adaptação para mídias televisivas pela Amazon Prime e dirigida por Maurício Eça, chamado de A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais. Dois filmes que contam a versão verdadeira e a versão inventada por Suzane da história. Esperamos muito que tenha gostado desse vídeo. Compartilhe conosco nos comentários o que achou da história de Suzane e o que pensa sobre o caso. Não se esqueça também de apoiar o canal com um gostei, caso tenha gostado, e compartilhar o vídeo. Além de se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo como esse. Até a próxima!